Música Música Como que você acha que, por exemplo, vai a questão das gravadoras assim, você acha que elas ainda tem possibilidade de, assim, ser vislumbre ou possibilidade de elas retomarem aquele poder que elas tinham de pegar, pegar o... Eu acho que eu entendo pra que isso acontecesse Eu adoro como está a história Eu não estou defendendo Existe essa possibilidade Eu sei que o conversa que eu vou falar que é uma coisa que está adormecida mas que eles estão tentando de mudar um jeito de ganhar uma, tipo, de retomar mas acabou já o capitalismo explodiu essa crise mostra isso porque era mentira o capitalismo é uma mentira que todo mundo vai ganhar dinheiro não tem como o capitalismo foi de escravos então eles mentiram pros escravos e começaram com os escravos e depois iam ganhar dinheiro e aconteceu isso passou 30 anos e aí o meu pai o meu pai está fudido de grana ele é aposentado e deve ganhar 500 quilos por mês a minha mãe também então tem toda a geração que se fudeu porque não aconteceu isso, entende? e era óbvio que eles iam se dar mal uma hora ou outra a gente sabia disso eu nunca quis ir com uma gravadora as vezes que eu fui em gravadora foi porque eles vieram foi na época dos replicantes a gente lançou o primeiro disco a gente ia gravar o segundo e eles apareceram lá